E show de bola é com ele, nessa segunda-feira, começando a semana, dia 1º de junho. Bom mês pra você e boa semana, boa tarde. Bom mês, boa semana pra você, Jajá. Você tá animado, Jajá? Demais da conta. E a veterana Luciana Fiordi? Já estamos no meio do ano. A vida tá passando rápido, meu filho. Nós já estamos, Luciana, mas eu estou de meio-dia pra tarde, como diz lá na roça. Gente, um abração pra todo mundo. Estamos aqui, que a semana seja boa, de fé, de saúde e de futebol, né, Jajá? Sim, olha só. Ele é considerado um dos melhores atacantes da história do futebol brasileiro. É um canhoto de chute forte. Ganhou o apelido de imperador. De quem nós estamos falando? Adriano. Adriano, velho. O imperador. Ganhou esse apelido lá da Itália, né? É bom jogador, né, Jajá? Ele passou por onde? Já deu o Flamengo, São Paulo? Flamengo, especialmente, né? Coríntios também, né? É verdade. Dá dois igual gato no saco, né? Na Itália, foi jogador no Parma, né? Roma. Inter de Milão. Sim. Pega bem na bola demais, né, Jajá? Canhoto de chute forte. Olha, um grande jogador, um baita jogador que me deu uma grande alegria, sabe por quê? Por quê? Você lembra daquela Copa América lá contra a Argentina? É, olha o chutão dele. Contra a Argentina, ele furou muitos gols, né? É, olha aí, golaço jogando pelo Flamengo. Não tinha muito juízo, né? Não. Diz que ele perdeu muito juízo quando o pai dele morreu, né? Ele gostava demais do pai. Ele perdeu muito a caixa de tranquilidade, né? Teve envolvido em polêmicas, né? Nas redes sociais, né? É desagradável isso, né? Sabe o que ele faz? Lá no Rio, a rapaziada dele, vamos lá, tomar uma cerveja. Aí ele tirou um retrato, Marivan, com um fuzil, aquele usado na Rocinha, tá difícil, né? Adolfo, eu quero esse comentário também, fora o Adriano, nós fizemos uma reportagem agora há pouco sobre o retorno dos treinos aqui dos clubes goianos. Sim. Você está acompanhando isso. Como está se dando esse retorno? Olha, os clubes lutaram, especialmente o Atlético com o presidente Adson Batista e conseguiram. Lembra a reunião com o governador Caiado? Não deu resultado. E os dirigentes, né? Sim, mas o município de Goiânia tem também... Tem autonomia, é claro, né? Autonomia. E aí foi liberado o treino comércio, o Atlético doido para treinar. E um detalhe, hein? Os jogos quando? A gente não sabe. Mas jogador de futebol, ele fica no máximo um mês de férias, ok? E volta enferrujado. E agora que já são quase três meses? Tem mais é que treinar já já. Sabia? Sabia. Olha para esse volante moderno aí que não se limita à marcação. Casemiro. Eu gosto dele, viu? Jogando São Paulo, seleção brasileira, está na Europa agora, né? Fortinho, né? Craque, né? Olha só, ele marcando gol pelo São Paulo, no início da carreira, né? Ídolo do Real Madrid, né? Sim. E dizem que o volante tem só que marcar e dar cobertura, que nada, senhor. Tem que jogar, né? E ele joga. E chuta. Isso é bom. Aliás, o que falta no jogador brasileiro, acho que está fora da área, né? É verdade. Esse bicho é bom jogador. Na sua opinião, tem lugar garantido aí na Copa de 2022, no Qatar? Tem que ver daqui até lá, né? Porque o mundo é tão custoso, Lu. Nós estamos em 20, 21. Está difícil fazer previsões, né? Vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos fazer o seguinte, então? Vamos mandar abraço, então? Alô, gente boa. O nosso abraço é abraço com o café moinho fino, né, Jajá? É, um café com abraço, né? Eu tenho uma sugestão para você. Pois não. Além do moinho fino que eu vou te servir, sabe qual é? Qual? Lembra quando o Vila Nova subiu, ganhou o Brasileiro Série C? Presta aqui. Lembro. Tem uma matéria muito bacana com a sua narração. É mesmo? O Vila subindo e o Sabino fazendo gol e vai daqui, vai daqui. Muita gente pedindo. Você está falando naquele, quando a gente mostrava lá, os jogos passados. É, o está lembrado por ali, assim. O Sabinão com aquela feiura fazendo gol lá em Ribeirão Preto. Bom demais. Olha aqui, os times voltam aos treinos, já falamos, Lu? Já falamos. Já falamos. Então segue agora. Segue o fluxo. Abraçar aqui radialistas. Justino Guedes. Gente boa. Cid Ramos. Gente boa. Mais ou menos. Para você, para nós, ele é ídolo. Jadir Gomes. Mas, você é meu amigo. Pelo amor de Deus, senhor. E sabe quem, Jajá? Tony Rabelo. É meu colega lá na Rádio Bandeirantes. Você só escolheu gente boa hoje, hein? É. Além da dupla, de Paulo e Paulino e dois cantores que estão aí. Monteiro e Praião. Praião e Prainha e o Monteiro maravilhoso também. E esse aqui, a gente boa? Adolfo Campos? Nossa senhora. Arrasa, né? Você está de brincadeira. Olha, nós temos uma foto de quem está nos acompanhando agora. Olha só, já mandou dizendo que não perde o Jornal do Meio Dia. É o Lucas Vinícius do Jardim Goiás, nosso vizinho aqui. E ele e a mãe nos acompanhando, muitíssimo obrigada pelo carinho. Olha, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Arthur Magalhães, da Band News, jornalista. Conhece ele? Parceiro meu. E sabe quem está lá? Quem? A chefe lá? Ah. Rosane Kotoski Damer. Tá certo. Parabéns a todos. O Arthur, eu gosto muito dele. O Chicão das Rosas, grande radialista, famoso pra danar, não perde o Jornal do Meio Dia. Hoje é aniversário do Ivan, do nosso RH aqui. E eu aproveito pra mandar um abraço pra ele também, mas a Leda, o Emanuel e a Milena estão mandando um grande abraço pra ele. Tá bom? Tá certo? Parabéns Ivan, felicidades, viu? Tudo de bom pra você. Hoje é aniversário da dona Brasilina. Dona Brasilina lá de Itapirapuã, avó da Josi, da Viviane, a mãe da Cida, lá em Itapirapuã. Abraço pra ela também. Um abraço pra Milena, assim, está acompanhando. Grande beijo pra você, obrigado pela companhia. E olha só, coloca essa imagem aqui pra gente ver. Coloca a imagem da dona Clarinda. Olha aqui. Opa! Simpatia. Demais. Eu falei que ia mandar um abraço pra ela ontem, ela se ligou a televisão hoje, foi sete da manhã. O que é o nome dela? A dona Clarinda. Dona Clarinda, esse senhor mandaria um abraço pra senhora. Manda um beijo de carinho pra senhora, tá bom? E olha o tamanho do mamão, hein? Ela é a avó do Ivânio, nosso querido colega cinegrafista. Dona Clarinda, um beijo pra senhora. E ela é mais importante porque tem o nome da minha mãe. Nossa senhora. E pronto. Charada sua mãe, né? Que beleza. Você tá encolhidinha o ar-condicionado? Não, tá pensando que eu sempre falo, a gente brinca muito aqui, tem hora que fica meio desagradável. Mas pela sua idade, e pela sua idade, o menino do ar-condicionado vem aqui diminuir, vai matar um velho desse aqui. Então nós vamos te liberar, pra não acontecer nada. Valeu, Lu. Tchau, valeu, Adolfo. Falou, já, já. Boa tarde pra você. Até mais, boa semana, querido. Até amanhã pra você, tá bom? E não esqueça de tomar o café moinho fino na tarde. Mas é uma delí, tô quase matando a fome aqui mesmo. E esquentando também. Tchau, tchau.